Eu já andei por todo o mundo Os quatro cantos eu já vi E já passei por quase tudo E tive mais do que eu pedi As luzes das maiores cidades No meu olhar eu pude ter Mas nada venceu a saudade Da terra que me viu nascer Por mais caminhos que eu conheça Por mais que eu veja por aí Mas fica em mim esta certeza Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Por muitas vezes que esta vida Me levo para longe daqui Maior é a certeza ainda Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Eu já passei tanta fronteira Nos sete mares naveguei Quando parti da minha aldeia E tão além nunca pensei Tantas paixões tive na vida Por tanta terra e tanto mar Mas a ribeira pequenina Acabo sempre por voltar Por mais caminhos que eu conheça Por mais que eu veja por aí Mas fica em mim esta certeza Nunca vou esquecer Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Por muitas vezes que esta vida Me levo para longe daqui Maior é a certeza ainda Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci A terra onde eu nasci Por mais caminhos que eu conheça Por mais que eu veja por aí Mas fica em mim esta certeza Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci Por muitas vezes que esta vida Me levo para longe daqui Maior é a certeza A terra onde eu nasci Nunca vou esquecer Nunca vou esquecer A terra onde eu nasci A terra onde eu nasci A terra onde eu nasci